Ela está bem longe, bem longe ela está Hoje é o seu aniversário e pra ela vou cantar Parabéns, parabéns, Bruninha, parabéns O seu pai tá cantando pra você Parabéns, Bruninha, meu amor, parabéns, meu amor Bruninha, você está tão longe, está no exterior Bruninha, parabéns, Bruninha, meu amor Você, minha filha, que tá morando no exterior Parabéns, minha filha, que Jesus possa continuar te abençoando Você que foi morar tão longe Pra trazer uma vida melhor Pra sua mãe Para seus filhos Você quer uma vida melhor E às vezes Temos que viajar pra tão longe, né minha filha Que Jesus continue te abençoando Aí, onde você está Parabéns, minha filha Parabéns, meu amor Você que está tão longe Morando no exterior Bruna Graziele dos Santos Menezes Um grande beijo Um grande abraço Feliz aniversário